Aí sim, gostei demais Só não gostei de uma coisa Eu acho que vocês vieram aqui na palestra Aprender a hackear o Facebook da ex-namorada Não? Hackear o Facebook do... Do morro Do morro Morro Bom, a gente estava planejando de fazer uma coisa aqui Muito difícil Não vai rolar 100% como a gente gostaria A ideia era mostrar para vocês Mão na massa O que é segurança da informação A gente ia usar algumas explorações aqui de código, de software Ao vivo Então, são quatro pessoas Alan Kardec Clara Nobre Lucas Judoca Todos os quatro têm um ataque preparado A gente já fez isso funcionar Lá A gente estava nas bancadas Se vocês quiserem perguntar sobre isso Depois a gente consegue rodar Mas, por não ter a estrutura aqui no palco Da gente conseguir subir todos os computadores de uma vez E mostrar tudo isso A gente não vai conseguir rodar todos em 40 minutos Certo? Mas, a grande questão aqui é que vocês entendam Segurança da informação Saca? Eu não quero que vocês saiam daqui amanhã E sejam hackeados no Telegram Sabe? Não quero que seus nudes vazem por aí Então, a gente vai demonstrar como é que algumas coisas acontecem E como é que vocês têm que ficar esperto Para isso não acontecer Primeira coisa para ter em mente é o seguinte Segurança da informação Nenhum software é 100% seguro Sabia disso? Aí sim Quem acha Tem alguém aqui que acha que o software pode ser 100% seguro? Não tem jeito, né? O programador vai cagar, né? Só faz cagada Mas, enfim Tendo isso na cabeça Vocês já estão a um passo Na área de segurança da informação Porque tem muita gente que acha que, tipo assim Nossa, eu estou super seguro E está andando Com a carteira aqui no bolso, aqui atrás Lá na Santa Efigênia, lá em São Paulo Cheio de gente Fala, ah, gente Olha aqui, minha carteira Ninguém vai roubar Ninguém vai roubar Fez um meme? Fez um meme? Então, assim Quando vocês sabem o que pode acontecer Vocês já estão a um passo na frente Outra coisa legal É o seguinte Quando vocês sabem dessas coisas Vocês também estão a um passo na frente Cadê a Jaque que estava aqui? Falando sobre Carreira, né? Quando você mexe com tecnologia Ah, ela está dando autógrafo ali Né, Jaque? Olha só Estou nem aí Mas, enfim Falando de carreira Quando a gente tem esse mindset de segurança Tanto você sendo programador Quanto você sendo o CTO da empresa O CEO A pessoa do RH Vocês estão a um passo na frente De várias pessoas Porque não tem ninguém pensando em segurança ainda Né? Só agora que a Globo está mostrando Que os hackers estão chegando Né? Estão pegando algumas coisas E o pessoal está ficando esperto Mas ninguém está Tendo um mindset De como é que isso funciona Certo? Já temos alguma coisa rodando aí? Legal Você quer falar o que você vai fazer? É claro E aí, gente? Então Para ser rapidinho Para a gente poder falar O que a gente vai mostrar para vocês Esse software aí Não fui eu que criei Vocês encontram ele na internet O nome dele é Wi-Fi Pumpkin De abóbora Para alguns Jerimum E assim Ele basicamente É um software Para fazer alguns tipos de ataques De rede Wi-Fi Certo? E daí Aqui eu trouxe o tipo de ataque Rogue AP Eu criei uma rede Ela está com conexão à internet Algumas pessoas conectaram Algumas já desconectaram E o que é que ela faz? Ela está simulando a rede da minha máquina Que é a rede da Campus E aí eu subi uma rede De nome Acho que é CP CPBSB3 Livre Ela está sem senha Não sei se dá para ver Ela está bem aqui E daí Todo mundo que conectar Vai aparecer aqui para mim Está aqui Por exemplo Esse Esse Mísseis Pandora É o meu celular E aí agora tem um usuário conectado Tem dois, né? Na verdade Essas pessoas aqui desistiram Ah, claro Beleza Você está vendo o meu celular Ele é um Android E tem um endereço MAC Que esses númerozinhos de lado com dois pontos Grande coisa, né? Isso aí tem qualquer roteador Só que o que acontece? Esse software tem uns plugins de monitoramento Então, quando você entra dentro da minha rede Eu vou poder monitorar suas ações Nesse caso aqui Eu ia chamar alguém Mas vai demorar Eu vou pegar meu celular E vocês vão ver A rede aqui do cabo Não está funcionando Mas enfim Se funcionar Vocês vão ver ali na tela Eu vou tentar abrir o site Um site mais leve aqui Para ver se vai aparecer Acho que não vai Acho que não vai O cabo ali Eu estava tentando conectar E ele não está dando rede Se ele não está dando rede Ele não está dando internet Fazer o quê, né? Mas eu posso mostrar depois Acho que é a segunda vez Que eu tento fazer isso na campus Daí o que acontece? Quando eu entro ali Eu vou mostrar aqui Vou voltar aqui o log Que eu fiz mais cedo Eu entrei no site do It Que é de venda de ingressos Não sei se vocês conhecem E aí ele vai fazer uma verificação do meu IP E ainda bem Ele não retornou a minha senha Deixa eu procurar aqui Queria mostrar para vocês Ao vivo, né? Fazer o quê? Tem o site da Apivida Que eu tenho um plano de saúde lá E aí no aplicativo eu acessei E botei meu usuário Deixa eu subir aqui Não sei se vocês conseguem ver Mas tem várias requisições Que é da própria aplicação aqui embaixo Procura Chama imagem, login, etc E daí, ó Quando eu botei o meu login Eu estou mostrando para vocês Tem lá o meu e-mail, ó E eu botei a minha senha Quando eu fiz isso O formulário não voltou a minha senha Mas voltou o cookie Para quem não entender Se eu quiser fazer um tipo de ataque Dentro da aplicação da Apivida Eu posso pegar esse cookie E simular a minha requisição Porque esse cookie Pertenceu à minha solicitação E dentro dessa solicitação Tem a minha Não vai ter a minha senha ali Mas vai dar o PF para a minha senha Esse outro aqui Que é do aplicativo que eu falei De produção de evento Do It Quando eu acessei Ele retornou um token Não sei se vocês conseguem ver aqui É uma hash bem grande Esse token Não é a minha senha Eu achei que era Mas é um token Da requisição da API Até então Isso aqui não vai ser muito maléfico Mas quem for desenvolvedor Vai saber que com esse token Eu posso fazer uma requisição Da documentação da API E enfim Vamos ver até onde vai Nesse caso aqui Eu não vou poder testar Então Como Eu continuo sem rede Eu não vou poder mostrar Muita coisa Mas seria aqui No momento que eu conectasse Em qualquer coisa do meu celular Iria vir uma requisição Get E aí eu poderia acompanhar Basicamente isso E é um aplicativo Que eu encontrei na internet Configurei E está disponível aí Então várias pessoas Podem conectar aqui Eu posso monitorar Receber as credenciais aqui Enfim Utilizar isso Para armazenar Essas informações É isso Bom Só para traduzir Para quem não é de tecnologia E ficou vendo letrinhas E letrinhas E letrinhas Esse é um software De análise de rede Todos nós aqui Trabalhamos com segurança Da informação Então isso para a gente É uma brincadeirinha A gente gosta bastante Certo Mas Qual que é o perigo Disso Na mão de outras pessoas O perigo disso É o seguinte Se eu sentar Com qualquer um de vocês Ali Eu ensino como é que funciona Essa ferramenta Em um dia Em menos de um dia Certo Se vocês forem fazer em casa E não conhecerem Talvez uma semana Não mais Para aprender Então assim Não é uma coisa difícil São pequenos conceitos Só que ninguém sabe E As informações Estão por aí Então provavelmente Vocês já conectaram No No AP Que ela criou ali Porque o nome Era uma fachada E aí vocês podem achar Nossa Um Wi-Fi livre aqui Mas na verdade Quando você estava conectando Ela estava interceptando Lá no meio Essa informação Certo Isso pode acontecer Pode estar acontecendo Aqui na campus Alguém está fazendo A gente não sabe A gente não estava fazendo A gente só estava testando Não estamos usando Os dados de ninguém Mas enfim É só para vocês entenderem Como é fácil E por que a gente aprende A gente que trabalha Com segurança Por que a gente vai Afundo nisso Porque Para a gente proteger A gente precisa saber Como atacar E quando a gente sabe Como é que o cara ataca É aí que a gente vai saber Como proteger Agora o Kardec Vai mostrar O ataque dele E aí pessoal Tudo bom? Boa noite Vocês estão desanimados? Vamos lá Boa noite Boa noite Aê Então pessoal Digamos que Clara Já tenha criado a rede E eu já estava Tendo acesso a essa rede Ela está fazendo As maldades dela Mas eu também Podia entrar na rede dela E fazer as minhas maldades Então meu ataque É o mesmo Basicamente Segue a mesma linha dela É utilizando Uma ferramenta Chamada Shadow Exploit Essa ferramenta Ela vai ficar Fazendo ataques Meio endemidos Ou seja Eu vou poder ler As requisições De um dispositivo Que eu escolher Dentro da rede Então digamos Que eu entrei na rede da Clara Você viu que tinha Quatro pessoas Três conectadas E eu quisesse atacar O celular dela Então vocês veem aí Que eu vou poder Tipo Eu vou dar uma avançadinha Eu vou ter Diversos tipos de ataques Então eu vou ter Como injetar Javascript Eu vou ter como Ver as imagens Que você está vendo No seu celular Tem como colocar Colocar no seu celular Então Ele vai fazer um teste De injetar um HTML Ou seja Você está lá De boas acessões Do seu site Vendo seu G1 Vendo seu Facebook E do nada Aparece A seguinte apresentação Deixa eu avançar aqui Tipo Você vai lá E vai aparecer um site E vai mudar Basicamente seu site Então olha Ele colocou Para aparecer Uma requisição Do Share o Exploit Até aí ok Mas imagine Você entrar no seu computador E aparecer um negócio Desse aqui Ou seja Isso é uma das coisas possíveis Nessa ferramenta É uma ferramenta Bem da zoeirinha mesmo Mas imagine A gama de coisas Que você pode fazer com isso Exemplo Uma das formas de ataque É o DriftNet Eu consigo ver Todas as imagens Que está passando Entre a requisição Entre eu e o celular da Clara Se eu estivesse atacando O celular da Clara Então digamos Que eu tenha que quebrar A requisição A criptografia Que não é uma coisa tão difícil Porque muita gente Diz assim Vê o cadeadozinho verde E diz Não, eu estou protegido Mas nem sempre é assim Existem alguns certificados Que tipo O navegador Não vai interpretar Ou senão O seu provedor Não vai interpretar E a gente É ensinado A ir lá E aceitar Que aquele Aquele certificado É ok Sendo que tipo Você está aceitando Aquele certificado Eu posso muito bem Copiar ele Ou clonar ele E tipo Fazer um ataque Em cima de você Então eu posso Tirar essa criptografia E ficar tipo Lendo os dados Que estão passando Na sua rede Digamos que você Vai fazer isso Num banco Por exemplo Você vai fazer Entrar no seu banco O seu banco Vamos dizer Que se esqueceu Que já aconteceu comigo E aí acaba fazendo Um phishing com você A pessoa que está lá Pode ser muito bem eu Claro, pode estar lá Acessando o banco dela Querendo fazer uma transação Eu vou lá E tipo Capturo As credenciais dela E tento fazer A mesma requisição Que ela Como se fosse O aparelho dela Sendo que quem está Controlando sou eu Ou seja Eu vou ter acesso A tudo que vai estar No seu banco Como se eu fosse você Então Isso abre uma margem De ataques Diversos ataques Possíveis Então Quando a gente Tem esse mindset De segurança Como o Gui estava falando A gente É obrigado Nossos pais A sociedade em si Quando você Sai de casa Você tem que Sempre olhar Tipo Quem está à sua volta Quando você vai Atravessar a rua A primeira coisa Que seus pais falam Menino Olhe para um lado Olhe para o outro Isso é o que? É segurança Só que as pessoas Estão se esquecendo disso No canto mais básico Que é a vida dela Que basicamente Está sendo o celular Quem aqui não tem um celular? Quem aqui não tem um WhatsApp? Por exemplo Quem aqui Não tem passando e-mails Em sua vida todinha Na sua mão? Ou seja A gente está se esquecendo De pensar em segurança No canto mais básico E que passa o dia todo Com a gente Então é esse mindset Que a gente quer Propor para vocês Tipo Pensem dessa forma Tipo Vejam Ao se conectar no Wi-Fi Tente ver se ele é seguro Se não Não é seguro Ah Mas liga uma VPN Para ter uma Tipo Uma camada mais de criptografia Para você Ter querendo ou não Um pouco mais de proteção Prossiga VPN Quem não sabe Vocês podem pesquisar mais Que essa é uma grande sacada É que as pessoas Não pesquisam as coisas E vão por impulso Certo? E por que Por que Que é isso perigoso? Eu vou falar de novo Por que Que é perigoso? A gente estuda isso Porque a gente gosta Agora imagina Um Um criminoso Que sabe O quanto de dinheiro Você ganha E sabe Que fazendo esse ataque Super simples Que a gente já conhece Que é fácil de aprender Na internet Em qualquer lugar Ele sabe Que ele vai conseguir Tirar cem reais de você Mil reais Sua casa Seu carro Saca? Esses são E são coisas Que já acontecem Não é de hoje Mas vão começar A acontecer cada vez mais Atacantes E criminosos Que usam da tecnologia Para conseguir os seus bens Sem sair de casa Antigamente O cara Para te roubar Precisava pegar uma arma Na tua cara E fazer alguma coisa Agora Não precisa sair de casa Para fazer isso Então Pense nisso Mas bora fazer um negócio Ao vivo aqui Vamos ver se vai funcionar Esse Eu preciso de um voluntário Um voluntário Pera Se eu pensar Cara Calma Relaxa Eu vou fazer o seguinte Você Para não parecer Que eu estou zoando Você Pode levantar Você vai escolher Outro voluntário Que eu não sei Levante a mão aí Quem quiser ser voluntário Ele escolhe Ele? Desconfia nele? Nem eu Sobe aqui É Vem certificar Se vai dar certo ou não É coragem Bom Vou fazer o seguinte Isso aqui é tudo Afins de pesquisa Sabe Eu não vou pegar Nenhum dado Nenhum dado seu Nenhum dado de ninguém Esse é um negócio Que é muito estranho De ver Só que é muito fácil De fazer É muito fácil E a ideia É que não é vocês Ficarem com medo disso É só saberem Saber que isso existe Que quando você sabe Que existe Você já vai andar Com o pé atrás E não cair Nesses poréns E toma cuidado Para não ficar Com muito pé atrás Senão você fica Entortando assim E aí você não sai De casa mais Beleza Mas você é o Hugo? Está com o celular aí? O celular tem rede? Beleza Segura aqui para mim O telefone da sua mãe Você tem na agenda? Me passa ele aqui para mim Bom, eu peguei O número da mãe dele Porque ele está me passando Mas imagine que assim Eu tenho tempo Para fazer isso Então eu vou caçar Na agenda telefônica Alguma coisa No Facebook dele No LinkedIn E vou falar Opa, a mãe desse cara O número dela é esse E peguei o telefone dele também E vou fazer o seguinte Eu vou ligar para ele Com o número da mãe dele E vamos supor Sei lá Eu coloquei uma musiquinha Engraçada para tocar Mas eu poderia ligar lá E fingir uma voz E falar Ô filho, me passa a senha Do banco aqui Que eu estou aqui no caixa E não sei o que eu estou fazendo Você passaria isso? Se tua mãe ligasse Ela fala Ô filho, eu estou aqui Eu preciso sacar agora o dinheiro Você me ajuda Que eu não estou conseguindo Ou teu chefe Imagina eu pego O número do seu chefe E te ligo Eu falo Pelo amor de Deus Está caindo aqui o mundo Eu preciso que você me Passa a senha logo Para mim fazer o negócio aqui logo Você vai pensar Se é teu chefe mesmo Ou você já vai logo Passar a senha para ele Ou vai passar a informação para ele Né? Mas, bora lá Vamos ver se vai rodar E aí você fica olhando ali Se vai aparecer alguma coisa No celular dele Quem está te ligando? Minha mãe Agora atende E põe no VivaVoz É, não deu tempo Mas vocês viram que eu estava tocando uma musiquinha Eu posso tocar qualquer música que eu quiser Eu posso colocar uma voz robotizada Falando Olha, aqui é do banco tal, tal, tal Por favor, me passe seu código de cartão Porque a gente precisa confirmar alguma coisa Super fácil E tocou ali Apareceu O meu nome Ou é o nome da mãe dele? Da mãe Então, assim É Não é tão fácil assim também Tá, gente? Mas, assim Pense que eu estou conseguindo fazer isso aqui Imagine alguém que é super empenhado Em querer destruir vocês Ou querer a grana de vocês O que o cara não pode fazer? Então, saber que isso existe Já é um grande passo Para ficar atento Obrigado, viu? Cara, vai longe Vai longe Se você tiver essas mentes aí Você vai muito longe Obrigado, viu? Salva de palmas Agora eu tenho uns nude para vender aí Do seu lado E agora Salva de palmas Para o cara mais piga da galáxia Aqui Dessa painel Lucas Judoka E aí? Olá Divertido estar nesse palco Acho que eu nunca subi nem Para alcançar o microfone Para ninguém aqui Mas é legal Tá Não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito bem Mas é que Meus cabos USBs estão um pouco zoados Vou puxar aqui um pouquinho para o lado Só para o pessoal de lá conseguir ver Aqui desse lado Basicamente eu tenho Um Arduino Que está simulando Um Criptografador via hardware É um hardware bem fajusto Nesse aspecto E do lado dele Eu estou com um Analog Discover Que basicamente é um analisador digital Algumas pessoas devem conhecer Um outro Analog Discover Muito famoso É o BuzzPirit Só que esse aqui tem a vantagem De ter um osciloscópio junto Que é aquele sinal amarelo Que vocês estão vendo ali na tela Tá Aqui a gente falou bastante sobre Alguns aspectos mais alto nível Mas esse daqui É uma coisa que Até o Fernando uma vez me perguntou E foi razoavelmente difícil explicar O que que era um side channel Attack Então quando você Quer pegar algum dado Que está vazando Ou algum dispositivo Que não foi bem construído E por conta disso Está vazando dados Tá Então Esse caso aqui Esse notebook Eu não tenho muita capacidade Sobre ele Então não consigo me literar Mas Aqui o que que eu estou fazendo Na onda azul É o processo de onda Onda que eu estou processando A informação que eu estou recebendo Na minha máquina Ou a informação Que o processador Do caso do Arduino Está consumindo E a onda amarela É o consumo de potência É exatamente A voltagem Que está no pino 5 volts Da porta USB Tá Então não estou monitorando Nada além Da voltagem Em cima da porta USB E qualquer comunicação Que eu faço aqui com ele Então por exemplo Se eu vier aqui Esse cara aqui Eu fiz um programinha Bem tosco Só para criptografar Basicamente aplicar um shore Então se eu mandar Qualquer texto Tipo texto De exemplo Exemplo Faltou um L Né Aqui E mandar Está aqui Então está aqui Ele criptografando o texto E se vocês notarem Pela voltagem Eu consigo ver exatamente A forma de onda Da informação Que foi transportada Então eu não estou Monitorando da USB Isso daqui Pode ser por exemplo Um vírus Que tem autorização De enxergar A voltagem Da porta USB Todo e qualquer Programa do seu computador Tem essa autorização Por uma única razão Gerar números randômicos Isso daqui É uma fonte de entropia Para número randômico Mudar Ou monitorar A voltagem da USB A partir da USB 3.0 A gente tem essa Precisão aqui Então por exemplo Ali daquele lado de lá Se vocês verem O offset Está em 5.085 volts Com a precisão De 2 milivolts É uma precisão Que uma porta USB 3.0 Tem atualmente De medir 2 milivolts Se eu não me engano Tem porta USB Até 0.5 milivolts Então É uma precisão Razoavelmente Simples de se atingir E aqui eu estou vazando Toda a informação Então se vocês olharem aqui Os picos das ondas amarelas Estão dentro dos picos Das ondas azuis Os vales das ondas amarelas Estão dentro dos vales Das ondas azuis E eu estou conseguindo ver Exatamente o que está passando Dentro da minha transmissão Sem estar na minha transmissão Então é um vírus Não intrusivo Então pode ser Tipo qualquer software No seu computador Que está dizendo Que está coletando informação Para gerar números randômicos E aí por exemplo Coisas que as pessoas Adoram comprar Eu tenho minha carteira De criptomoeda Num pendrive Que é autenticação Via hardware Beleza Eu já catei desses pendrives Eu já fiz isso daqui Com um osciloscópio Um pouquinho mais forte Do que esse Porque esse daqui Tem uma limitação Razoável Esse aqui é barato Para transportar Então E você consegue fazer Recuperação completa De chave Então a chave criptográfica Que estava dentro Do pendrive Daquelas primeiras versões Do Ubiqui E algumas versões Dessas montadas E tudo mais Que tem aqui no mercado livre As versões baratinhas De carteiras digitais Tem esse problema E você consegue fazer Extração de chave Da carteira Então chave privada De qualquer carteira criptográfica Eu consigo extrair Simplesmente monitorando voltagem Não é de todo dispositivo Tem dispositivos Que são bem construídos Que eu não consigo diferenciar Mas esse daqui eu consigo Então por exemplo Se eu digitar Por exemplo Uma sequência de os Uma sequência de as O a maiúsculo Vírgula E asterisco E der o enter aqui A gente consegue notar Por exemplo Essas formas de ondas Demoraram um pouco mais Para criptografar Essas daqui foram Um pouquinho mais rápidas E se eu pegar E copiar e colar Esse texto Que está aqui dentro Então deixa eu ver Se eu consigo fazer isso aqui Ctrl A Ctrl C Ctrl V E enter Então está ali Todo o texto Que eu mandei E decryptografado Poderia ser uma cifra De fluxo Tem gente que usa isso Tem dispositivos Para cifra de fluxo E está ali Decryptografou No caso só aplicou Uma porta shore Com um pouquinho mais De processamento Diferenciando pelos bits Para poder fazer Esse vazamento De senha forçada E aqui a gente está Vazando senha Simplesmente monitorando A porta USB Do dispositivo Seja ele qualquer Também funciona Para pendrive Para coletar informação Eu consigo ver A informação que está Passando para dentro De um disco Tipo tem um HD externo Ligado E eu estou fazendo Um backup Do meu banco Eu consigo monitorar A porta De voltagem E saber qual é A informação que está passando Qual é o tipo de informação O algoritmo Que está sendo processado O protocolo Tudo isso eu consigo descobrir Simplesmente com isso daqui Deixa eu fazer uma pergunta Para o público Pode sim Alguém quer que traduz Alguém quer Levanta a mão Deixa eu ver Só porque vai que vai que O resto todo Entendeu Eu vou chamar alguém Para explicar aqui Vocês querem que explique De um jeito mais fácil Ou não Então tá bom Não Eu posso Vou explicar Não Você não vai explicar Manda lá O judoka É um cara muito foda Ele é um cara Muito estudioso Ele estuda pra caramba Eu tenho certeza Que ele explicaria Isso aqui para vocês Eu posso falar isso Porque um dia Eu cheguei para ele E falei assim Cara me explica um negócio Que é fora da curva Que eu nunca imaginei Que eu ia aprender Ele foi lá e me ensinou Demorou o dia inteiro Né E a gente não tem o dia inteiro aqui Só que eu aprendi E é um negócio Que eu falei Caralho Então assim Ele é um professor De onde você é professor mesmo Judoka Na Em Bimorumbi Lá em São Paulo Em Bimorumbi Lá em São Paulo Que a gente vê a oportunidade De ir lá Fazer os cursos dele Ou encontrar ele Nas campos Por aí Eu tenho certeza Que vocês vão Tipo É Até domingo eu estou por aqui É Ele vai estar por aí Vocês podem sugar isso dele Para aprender isso rápido Ele é muito ótimo de explicar Mas não tão rápido quanto eu Vamos lá O que ele fez aqui Traduzindo Vocês viram que os sinais De cada letra Tem uma diferença De espaço De tamanho De o tempo Que ele foi Chegou Então assim Se a gente sentar E começar a olhar Todos esses sinais Todas as horas A gente começa a falar assim Beleza A A A A A maiúsculo A maiúsculo Vírgula Não Aqui já não é A maiúsculo A maiúsculo Deu para entender Se a gente sentar lá E olhar A gente consegue pegar isso Essas informações Qual que é o perigo disso Que ele estava falando Que ele consegue fazer isso No USB O que vocês colocam De USB Geralmente no computador A maioria das pessoas Teclado Mouse Então imagina Que seu teclado Toda hora que você Digitar alguma coisa Eu vou só enxergar isso Mas depois eu posso Traduzir na tua senha Que você está colocando No banco Legal A senha que você está Colocando lá no LOL Lá na sua conta Super foda Lá que eu vou vender Por mil reais Lá na Deep Web Entendeu Pendrive Geralmente tem pendrives Que são Chaves Certificados digitais Wallets de Bitcoin Então imagina Que o negócio É tão seguro Que está lá Só no pendrive Mas na hora Que eu espeto o pendrive A informação Passa aqui desse jeito E aí depois De eu estudar Bastante isso Eu tenho sua chave Não preciso mais Do teu pendrive Eu vou te roubar De qualquer jeito Certo? O que mais Que eu ia falar? É não Só pensar Que tipo assim Aqui do topo Para o vale Tem uma variação De 5 milivolts 10 Não, desculpa 8 milivolts 8 milivolts É uma voltagem Que a gente considera Quase desprevisível Não sei se alguém aqui Já mexeu com circuitos Mas Para a computação Quando a gente trabalha Tudo a 5 volts USB E todas as outras coisas Isso aqui é totalmente Relevante 0 e 1 0 e 1 0, 0, 0, 1 Quando a gente estuda Computação É super fácil Olhar para isso Saber o que está falando Não, mentira Olhar também é demais Depende de quanto Você olha É, né Quando você já fica louco Que nem esse cara Aí você começa Tipo uma trick Saca? Mas enfim É possível É isso que a gente quer Que vocês saibam Alguém quer pontuar Mais alguma coisa? É, então Vou abrir para dúvidas Eu sei que está todo mundo Com medo De algumas coisas Que rolaram aqui Mas a gente quer Que vocês perguntem É Como aprender isso Como não aprender Como me proteger Sem ter que aprender Todas essas 5 volts, 0 volts, 0 volts, 0 1, 0, 3, 0 Como é que eu me protejo Então, assim Soltem perguntas Que a gente quer ajudar vocês Ajudar a gente Para o mundo Estar mais seguro Esse é o nosso objetivo Eu acho O meu é Perguntas? Mas fazer o mundo Pegar fogo de vez em quando É divertido também É Não disse não Antes que o fogo vai pegar Mas vai pegar Como é que faz Para o meu Telegram Não ser hackeado? Segundo fator De autenticação Tá Por quê? Por quê? Porque é fácil Fazer várias coisas Que você consegue Pegar o código De autenticação De logar na senha Então, se você tem Um só fator Você não tem nenhum fator Se você tem dois fatores Você tem quase um fator Tipo, basicamente Isso é a regra Então, um único fator É muito fácil de burlar Se você tiver vários fatores Seguidos É mais difícil É aquela velha ideia Você tem A grande muralha da China Tá, é um puta negócio Que é a grande muralha da China Mas passei a grande muralha da China E estou na China Não tem mais desafio nenhum Aí não Tem que ser que nem os Estados Unidos Os Estados Unidos Tem um muro Aí depois um arame farpado Aí depois uma valeta Aí depois um guarda Com uma metralhadora Aí depois uma câmera Um drone Não sei o que E aí tem vários níveis Que você tem que ir passando Por todos eles Para conseguir chegar No seu objetivo Então, quanto mais fatores De autenticação Mais difícil vai ser Para algum inimigo Conseguir quebrar eles Todos ao mesmo tempo Só você vai perguntar Ninguém está com dúvida Ah, tem gente aqui Stop Stop Uma coisa legal Que não deu para mostrar Mas Para vocês perceberem Que o celular Estando dentro da rede Como ele é vulnerável Por mais que o Facebook O WhatsApp E o Aroeva De redes sociais Usem requisições De HTTPS Tenham certificados E etc Quando eu fiz a requisição Do meu celular Mesmo que Eu não recebesse De volta a minha senha Nem nenhuma informação Assim Eu recebi um GET Da função Que era do pop-up Porque todos os aplicativos Do meu celular Tem uma senha Antes de acessar eles Não é a senha Do aplicativo É do celular Para o aplicativo Então, assim O meu celular Dentro da rede Já mostravam A requisição No aplicativo No caso O Wi-Fi Pupkin Então Daí vocês tem noção Das camadas de rede Que são acessíveis E o quanto a gente Precisa Burlar Acho que é burlar Enfim Só para vocês Pensarem nisso Leva aqui para a gente Só enquanto chega lá E tipo Não botem na cabeça Que o Telegram Ou qualquer outro É inseguro Isso ou aquilo Isso vai do usuário Então Se você tem Aquela cabeça De que tipo Eu estou tentando Me proteger Eu ativei Dois fatores De autenticação Então O aplicativo Vai ser seguro Para você Porque você está Fazendo aquilo seguro Mas tipo Não fica na cabeça Que tipo Vazou na mídia Que o Telegram É inseguro Não Não é assim Que funciona Vá atrás Para entender O que foi Que aconteceu O software Que a Clara Deu uma explicada básica Se eu conseguir pegar O handshake Da rede Eu consigo usar ele Com alguma função Do software Ou ele não tem suporte Tem Tem suporte Ele está no GitHub Você pode contribuir Inclusive E ele tem um plugin É porque eu não quis Roubar nenhum dado Mas tem o código Para eu adicionar A requisição E armazenar Num log Oi Boa noite Eu não sou um cara De programação Mas aí é uma pergunta Para o futuro do mundo E de todos nós Partindo do princípio Que a gente não tem Mais privacidade E que essa é uma realidade Quase irreversível Vocês conhecem Alguma experiência De solução Para isso Ou pelo menos De mitigação Para esses problemas De segurança Que a gente tem Como por exemplo Educação Para as crianças De 5 anos Enfim Não sei Vamos começar Por uma parte A gente nunca Teve privacidade É chocante? É chocante Mas a gente nunca teve Há muito tempo atrás Antes de ter tecnologia Pessoas Vigiavam pessoas É daí que nasceu Criptografia Mensagens secretas Porque A necessidade De ter privacidade Começa por aí Agora Crianças Está tendo várias atividades Lá na área de fora A gente fez uma De criptografia Hoje Com crianças Você não vai Você não vai mostrar O que a gente mostrou aqui Sabe? Que isso aqui é só Vocês vão assustar E vão pensar Como fazer Com crianças Você tem que ir já Tipo assim No conceito Então Quando ela ficar mais velha Ela vai lembrar daquilo Mas existem jogos Tem um jogo sensacional Do Google Não vou lembrar o nome agora Mas se você procurar Google Crianças Segurança da informação Tem um jogo sensacional Que mostra Como criar senhas fortes O que é uma senha forte Como se proteger Entendeu? Mas assim A gente já perdeu Privacidade faz tempo O que a gente pode fazer hoje É tentar Puxar um pouco Isso de volta Mas nunca vai ter tudo A não ser que assim Você nunca tenha vindo Na campus Você não acessa A internet mais Você mora lá No meio do mato Na sua casa Sem energia Sem nada Porque o que o Judoka estava fazendo aqui É um ataque Vendo a voltagem Então Pensa Tipo assim Se eu consigo analisar A rede De energia Lá do cara Que está no meio do mato Eu consigo prever Um pouco Do que ele está fazendo Tipo Ele assiste televisão De tarde Porque está gastando Mais energia E de manhã Não gasta Nem energia Nenhuma Então ele não está Em casa Saca? Então assim É isso cara Não temos privacidade Alguém quer complementar? Quero Justamente em cima disso Tem um trabalho Que foi feito no Canadá Uma casa inteligente Das primeiras casas inteligentes Que colocaram sensores De temperatura Em todos os cômodos Sensor de presença Alguns sensores assim Para ajudar A deixar a casa inteligente A partir de um certo ponto Eles tinham tantos dados Acumulados Que eles conseguiam Só com os sensores Que eram sensor de temperatura Consumo de energia Essas coisas Saber Onde estavam As pessoas da casa Qual era Qual era a previsibilidade Eles chegaram Num ponto Que eles conseguiam saber Por exemplo É o marido Ou é a esposa A esposa está menstruada Ou está normal Ou sei lá Como seria Não menstruada Então Não sei Não sou mulher Então Tem esses pontos Assim Você conseguia fazer A rasterabilidade Existem Coisas hoje Por exemplo Teve uma cidade Acho que foi no interior Do Paraná Que colocou Um monitor de água Da qualidade de água A cada coluna A cada cotovelo Um monitor de água E esses dados Eram públicos Dentro da página web E aí Eles acharam Aquilo genial Porque Podia saber A qualidade da água Que estava chegando Na minha casa E saber também A qualidade da água Que estava naquela região Por exemplo Se tinha alguma infiltração Tinha vários dados úteis Qual que é o problema Você criou Rasterabilidade de água No sentido Que eu sei Que a água Que está chegando Aqui Veio daquele ponto Anterior Veio do outro Veio do outro Veio do outro E aí Eles conseguiram A partir de um certo Acúmulo de dados Acho que foram Três meses De coleta Dessas informações Traçar a rota Da água E conseguiram Criar um mapa Teoricamente Que eles conseguiam Afetar qualquer pessoa De forma direta Então, por exemplo Eu quero afetar Eu e você Estamos participando De um concurso Ou concorrendo A uma vaga específica E eu quero tirar você Do meu caminho Porque eu quero a vaga Então, para mim Se você estiver doente No dia Com, sei lá Com desinteria E não puder fazer o concurso W.O. ganhei Certo? Então, eu vou lá Escaneio o mapa de água Eu pego todo o histórico Sei qual que é a água Que está chegando Na minha casa Vou abrir lá Comprar um monte De purgante Enfiar na água E mandar para a tubulação Beleza Vai uma região Ficar cagando Vai Mas eu vou te afetar Que era o meu princípio E vou atingir O meu objetivo Então, às vezes O objetivo Ele é um pouco intrínseco E a informação É muito mais valiosa Do que o usuário pensa Lá no fundo Rapidinho Boa noite A respeito Desse monitoramento Ele necessita De um hardware Para estar Olhando a porta USB Ou você consegue Fazer isso Com coleta de software E analisar isso fora Com o osciloscópio Você consegue Na verdade Analisar No próprio computador O USB 3.0 Dentro do padrão USB 3.0 Ele já inclui Um voltímetro De alta precisão Por quê? Porque o USB 3.0 Ele consegue fazer Escalonamento De voltagem Então, ele consegue De 5 Para 7,5 Para 9 Para 12 volts Dependendo do dispositivo Por exemplo O mesmo princípio Do turbo burst Então, o USB 3 3.0 3.1 Até os USB 6 E tudo mais Todos eles já tem Esse tipo de dispositivo Embutido E é um dispositivo Livre Para qualquer software Monitorar dentro do computador Eu só não fiz direto Porque esse computador Eu peguei ontem Literalmente Porque o meu Teve problemas E aí eu tive que pegar Emprestado Esse daí Com um amigo meu Show Última pergunta Para encerrar Dole uma Dole duas Ninguém Ninguém Tadinho Aqui A tecnologia Blockchain Porque a gente Ainda quer Esse tipo de Tecnologia Como a da casa Como de ter De alguma maneira Aferir a qualidade Da água E tudo mais Então A tecnologia De blockchain Pode nos ajudar De alguma maneira Nisso Ou estamos ferrados Mesmo com Blockchain Ferrados Mesmo com Blockchain Eu sou um dos Grandes defensores De que blockchain É uma porcaria Perguntou para o cara Errado Exatamente Tipo assim Blockchain tem Vários problemas O primeiro dele É a maioria Dos blockchains Que a gente tem São construídos Por pessoas Que não sabem Absolutamente Nada de criptografia Nem todo Blockchain Nem todo Existem alguns Que são bons Por exemplo Um bom blockchain Zcash Ethereum Tem algumas Propriedades Interessantes Mas um blockchain Horrível Bitcoin Bitcoin é uma Curva criptográfica Que foi escolhida Que tem problemas Conhecidos Desde a década De 80 Então Antes do primeiro Bloco ser formado A porcaria da curva Já tinha problemas E hoje Todo mundo Tem que ter Dentro da carteira Uma verificação Específica Porque existe um ataque Que se chama Ataco de Pollard Ho Que consegue Fazer recuperação De chave Dentro da carteira Se tirar Essa verificação Inclusive As maiores Roubos De Bitcoin Que a gente tem Foram pessoas Que conseguiram Invadir Exchange E não roubar De forma direta A carteira deles Mas fazer Ele burlar Essa verificação Então é tipo Mudar uma linha De código Para que ao invés De If Isso aqui For verdadeiro Tipo Se isso aqui For falso Por exemplo E fazer operações Durante Alguns segundos Ali E a partir E a partir Disso Consegue Fazer recuperação De chave Privada Da carteira Então É tipo Blockchain Tem coisas Interessantes Mas não é Tudo isso Que o pessoal Fala não Tá Depois se quiser A gente conversa Sobre isso Isso é legal pra caramba Eu tenho uma palestra Que eu adoro Que é tipo Genial Que é Blockchain No hype E aí é tipo Todo mundo Chega achando Que é tipo Uhul Blockchain Está no hype Vamos falar Sobre blockchain E é tipo Blockchain Sem hype Então Mostra o que é de verdade A tecnologia É que ela é útil Pra algumas coisas Mas ela não é O unicórnio Viajante Com as as flutuantes Que as pessoas falam Por aí não Ela é tipo Um cavalo manco Mas Pra alguma coisa Ele funciona Esse aí é o hater Falando Agora O cara do blockchain De verdade falando Realmente Blockchain não resolve tudo É o que ele falou Entendeu É o que eu falei Lá na antiguidade A gente já não tinha Privacidade O que a gente não pode ter É ficar com medo E querer viver Lá na casinha Olha meu amor Passando aqui Essa Espera aí Bicho Mas enfim A gente não quer morar Lá naquela casinha Então Não vamos fugir E ficar morando Num lugar distante De todo mundo Vai surgir Várias tecnologias Elas vão nos ajudar E vão nos atrapalhar Também A grande questão É dentro da sua cabeça A gente está esperto Com isso Porque quando a gente Fica no automático Jogando tudo lá no Google Lá no Facebook Dando like Não sei o que A galera está só sugando Os nossos dados Entendeu Então E se você deixar Eles sugarem Seus dados Mas sei lá Mandar dados estranhos Para eles Entendeu Para eles sugarem Errados Então Essa é a grande questão Não vá morar Numa casinha Não fique com medo É Sempre existiu isso Não é de agora E vai surgir Tecnologias novas Vamos só nos preparar Se a gente Ficar preparado A gente consegue Conquistar o mundo Tá bom Ainda mais vocês Que estão aqui Na Campus Par E aprendendo Sobre várias tecnologias Que nem existem ainda Valeu pessoal Valeu pessoal É A gente vai estar lá No começo No Dumont Hackerspace Tá rolando uma competição De hackers lá Para quem quer começar Nessa área Tem uma palestra amanhã Sobre segurança Para iniciantes Na onde? No Dumont Lá no Dumont Então tá rolando Bastante coisa A gente vai estar por aí Vocês podem trocar ideias Não fiquem com medo A gente não vai hackear vocês Se a gente hackear A gente não vai contar E é isso Valeu Uhhhh 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 Uhhh Uhhhh